Pensar de que é dentro, de que é medo Se tu precisas de um atleteiro, ou outra pessoa, a mesma ser Mas o mundo mande a seguir, sabe que não pensou de nada Pensar na pessoa certa e fazer amor Oh, deixa eu te ver, não vai me abrir Oh, deixa eu te ver, não vai me abrir Eu quero a mexidinha, só aceitinha 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 Oh, oh Mas o mundo mande a seguir, sabe que não resolve nada Pensar na pessoa certa e fazer amor Eu quero a mexidinha, só aceitinha Eu quero a mexidinha, só aceitinha Oh, deixa eu te ver, não vai me abrir Oh, deixa eu te ver, não vai me abrir Oh, deixa eu te ver, não vai me abrir Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai E se lembra de cantar Vamos fechar com o ultimo Mas antes do clube, quero dar um recadinho Quem gostou, obrigada Quem não gostou, da próxima Vai se ver pra de novo Galera, é o seguinte Daqui pra amanhã, não tô complicando 500 mil seguidores no Facebook Tô quase chorando Quem puder seguir lá, segue lá Você trabalha demais, você não merece Caralho Meia milhão, gente Aqui a gente tem a barra, galera Olá, show da Samy lá no Facebook, tá bom? Show da Samy no Facebook Instagram, arroba Samy Cantora Ui Tem um milhão, né? Podem Bora Solete, não, meu Deus Solete, não, meu Deus Solete, não, meu Deus Solete, não, meu Deus Olha que eu chego no piseiro 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 Eu não sei se o outro. Vem, Catrina Não quer dançar coisa não Coisa só, tá? Chega o fim de semana, vou ligar meu paredão Convida as meninas a vencer o paredão Chega o fim de semana, vou ligar meu paredão Convida as meninas Chega o fim de semana, vou ligar meu paredão Chega o fim de semana, vou ligar meu paredão Chega o fim de semana, vou ligar meu paredão Chega o fim de semana, vou ligar meu paredão Chega o fim de semana, vou ligar meu paredão Chega o fim de semana, vou ligar meu paredão Chega o fim de semana, vou ligar meu paredão Chega o fim de semana, vou ligar meu paredão Chega o fim de semana, vou ligar meu paredão Chega o fim de semana, vou ligar meu paredão Chega o fim de semana, vou ligar no paredão E continuar pra treinar, vai continuar o paredão Chega o fim de semana, vou ligar no paredão E comer da Catarina, vai ligar no paredão Pensa a atenção, olha dissipando o que eu vou dizer Pensa atenção, olha Tita-tita-tita-tita-tita-tita-tita Porra do paredão Fica, resiça, resiça, donatecard Fica, resiça, resiça, resiça Fica, resiça, 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 opportunities Fica, resiça, resiça,�o do paredão Fica, resiça, takencard a öllante-tita-tita-tita Você tem o nome de chão, fazia, 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 fazia. Obrigado.